Galerinha, estamos descendo aqui já quase a serrinha de Próxima Amarilha Tiremos esse reflexo aqui, tá? De novo reflexo Passando aqui pelas Pelas costão de pedra ali, ó Aqui mais um pouquinho estamos chegando lá em Amarilha Essa aqui é a serrinha que desce ali Antes de chegar em Amarilha O filho está simples, mas é sossegado Descendo devagarinho aí, puxando uma filhinha de Seis pés de breque atrás de mim Judia, Jair Diles, judia, judia, seis pés de breque Está tão longuinho para passar aí, ó Não posso, né? Estou descendo a serra Velocidade aqui é 40, 50 por hora Então eles me segurem lá atrás Eu estou gravando aqui porque não sei o que pediu para mim Um dia para mim gravar essa serrinha aqui Antes de chegar em Amarilha É um pedacinho curtinho BR-153 do estado de São Paulo Olha a estrela bonita ali Aqui é BR-153 chegando em Amarilha Terminamos Está largada agora Aqui já é de beira pau em tempo Nosso pé de breque fica tudo louco lá atrás Querendo se matar Valeu galerinha, um abraço aí Olha, estamos quase chegando aí em Amarilha Acho que hoje eu vou fazer pernoite lá no Martinelli São José do Rio Preto E ainda quando dá para rodar, ainda hoje eu não vendeu a viagem, foi nada Vendeu nada, tem que acelerar o povo aí Até depois galera, um abraço